Ah, agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto, cê vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços, pra quebrar de novo, eu preciso... Boa tarde galera, vamos que vamos, estamos que estamos, o Vitória vem de um atleta da base por um valor milionário, confirma um atleta da base do Leão, foi campeão bairro das duas categorias, o Vitória vendeu um de suas joias da base para o Red Bull Bragantino, trata-se do volante Riquelme, de 17 anos de idade, que teve 50% de seu passe vendido ao time paulista por um valor de um milhão, o jogador foi campeão baiano das suas categorias na temporada passada, a informação divulgada por Léo Santiago, abraço galera! Boa tarde galera, vamos que vamos, e é isso aí, mais uma notícia do Léo, o Léo quer mudar esse símbolo, esse símbolo aqui, o Léo errei, o tradicional, para esse aqui, um mais modernizado, eu não gosto, eu prefiro esse aqui, mas se vocês gostaram, bote aí embaixo o que você acha da modernização do futebol, eu me lembro só do Atlético Paranaense, que me modernizou, me trocou o símbolo, e realmente ficou bom, e a galera se adaptou, vocês gostaram desse símbolo aqui? Se gostaram, bote um ok, valeu galera, abraço!